Cheguei, gente! Tudo bem aí? Bom, gente, tomei vergonha na cara, retoquei o cabelo, né? Mas hoje o papo não é cabelo, não. Hoje o papo é pele. Como vocês deram bastante like no vídeo de pele que eu pedi pra vocês, trouxe mais uma receitinha caseira para pele. Então senta aí, amiga, anota os ingredientes, porque hoje vamos pegar outro ingrediente da cozinha, óbvio, pra passar no rosto e deixar seu rosto com pele de bebê. E sim, vamos ter que ir lá na cozinha buscar o ingrediente de hoje, porque a receitinha de hoje, que é o peeling caseiro, vai ajudar a renovar as células do seu rosto, ou seja, vai renovar a pele, vai deixar a pele mais bonita, mais saudável, mais iluminada. E é mara, gente. Peeling é sempre mara. Peeling baratinho, então é comigo mesmo. Antes que eu passar a receitinha pra vocês e explicar melhor o que a gente vai fazer hoje, não deixe de deixar o seu like aqui, porque assim eu vou saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Além de ajudar nosso canalzinho a crescer. Então, como a gente é brother, já deixa seu like aí. E eu também aguardo vocês nas minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu Snapchat é Thumb Slot, e lá a gente conversa e fica mais íntimo. Então agora que a gente já combinou essas duas coisinhas, vamos para a receita e vamos para o peeling caseiro baratinho. Bom, o nosso peeling caseiro de hoje, vamos precisar de café. Sim, de café. Porém, não vamos usar somente o pozinho do café, a gente vai usar a borra do café. Pra quem não sabe, a borra do café é aquele pozinho que fica no coador, quando a gente vai fazer o café. Então é a borra que a gente vai usar, tá bom? Faça um café aí na sua casa porque você vai precisar. Café você toma, mas a borra você reserva pro vídeo. É só colocar lá no fogão a água com café, deixar ferver, e na hora de coar, ele vai coar todo o café, e no coador vai sobrar só a borra do café. Que é isso daqui, ó, a borra do café, tá? Ele é bem parecido com o pozinho, só que ele já está fervido com água e coado. Ops, caiu um pouquinho. Essa receitinha vai ajudar você a tirar as manchinhas de pele, porém ele serve mais pra renovar a sua pele, ou seja, vai ajudar com manchas a renovar a sua pele, deixar ela mais bonita e sem mancha. Gente, pra quem não tá dando nada pro café, eu vou contar que o bicho é poderoso. Tem muito, muito, muito princípio ativo bom no café. Tem muita cafeína no café. Óbvio, né, Tami? Tem potássio, tem magnésio. Ativa a circulação, que é muito bom. Bom, gente, o café é tudo de bom, isso a gente já descobriu aqui. Agora vamos para a receitinha, aplicar ele na pele pra ver resultado. Quero ver resultado, você também quer? Então bora. Então, gente, aqui tá a minha borrinha de café, e é muito simples, a gente vai pegar assim com a mão mesmo e vamos esfregar por todo o rosto. Ó. O cheiro tem cheiro de café, né, gente? Se você se incomoda com cheiro de café, aguenta um pouco aí, amiga, que vai dar tudo certo, vai ser bom pra sua pele. Como o café é um pozinho, ele vai esfoliando, então movimentos circulares pra esfoliar toda a pele, tá vendo? E vamos fazer isso por todo, todo, todo o rosto. Os princípios ativos do café são mara, gente, mara. Parece que não, mas o café esfolia super bem a pele. Bom, gente, tô aqui com o café todo no rosto, tá vendo? Eu apliquei certinho. E agora nós vamos deixar isso na nossa pele um minutinho, gente. Pensa se não é mara, né? Um negócio que faz maravilhas no rosto em um minutinho, gente. Então é super, super rápido. Você vai esfoliando tudo, faz movimentos circulares. Deixa um minutinho e enxágua levemente na pia do banheiro, hein? Vou deixar um minutinho e já venho. Pronto, gente, voltei. Fui lá enxaguar na pia. Olha só. Enxaguei e senti minha pele bem clarinha. Tipo, tá legal, tá bacana. Ami, quantas vezes pode passar isso na semana? Você pode passar essa misturinha duas vezes na semana, tá bom? Esfoliando bem, enxaguando bonitinho, que sua pele vai ficar maravilhosa. E agora eu vou dar uma dica pra vocês que sempre que eu preciso hidratar a pele, eu passo esse daqui que se chama Probentol. Ele é tipo um Bepantol mais baratinho e ele é em spray, ele não deixa nada oleoso. E aqui ele até diz, ó, fórmula com dexpantenol. Proteção e hidratação para cabelos e pele. Ele não deixa a pele oleosa e ele super hidrata. Então no final eu vou dar uma esburrifadinha, não. Uma borrifadinha, uma molhadinha na pele e depois de uns minutinhos ele já seca e é mara, gente. Super hidrata a pele e não deixa ela oleosa, tá bom? É super baratinho isso daqui, você encontra em qualquer farmácia. Bom, gente, então essa foi a dica pra você ficar com a sua pele renovada, hidratada, bonita e mais clarinha, tá bom? Um peeling caseiro, baratinho, que eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostam de receitinha caseira, já deixa seu like, porque assim eu vou saber se vocês realmente gostam ou estão me enganando. Um super beijo e até o próximo vídeo!